Hoje estamos aqui para mostrar para vocês um terreno de 1.881 metros quadrados. Depois da vinheta eu vou dar os detalhes desse terreno, que passa uma rua asfaltada e que dá ligação a outros municípios da região, aqui em Constantina, Rio Grande do Sul. Estamos na rua Rosa Zanela, saída para Rondinha, onde temos esse terreno para construção de edifícios, construção de casas, porque o terreno mede 1.881 metros quadrados. É um espaço muito bonito, próximo ao centro de Constantina, onde o entorno da cidade leva o acesso a Rondinha, Sarandi, Ronda Alta, Engenho Velho. Então, um local estratégico para quem quer investir para comércio e para investir para residência. Estamos à disposição e uma novidade, podemos dar desconto à vista ou parcelar em até 12 meses o pagamento deste modo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.